Começando então aqui o nosso estudo do livro dos espíritos, livro terceiro das leis morais, capítulo 1, leis divinas ou naturais, o item número 3, o bem e o mal. Vamos lá, procurar isso aí depois. Nós paramos então, dentro desse item, na questão 634, Kardec, nós lembramos que esse é o nosso terceiro encontro sobre esse tema. No primeiro encontro nós fizemos um estudo lá do livro A Gênese, no capítulo 3, e Kardec fala sobre a origem do bem e do mal. No segundo encontro nós fizemos a primeira parte desse conteúdo, desse item aqui no livro dos espíritos, e agora a gente o fecha nesse nosso terceiro encontro. Então, na última questão, Kardec pergunta, por que o mal se encontra na natureza das coisas? Fala do mal moral. Deus não poderia criar a humanidade em melhores condições? Então é sempre aquela observação que todo mundo faz, que Deus poderia ter criado todo mundo perfeito, todo mundo feliz, todo mundo sem imperfeição, que aí o mundo seria muito melhor. Mas a gente lembra que tudo depende de um processo de evolução. A pergunta primordial, por que nós existimos? Essa é uma pergunta que nós não temos condições de responder agora, pelo nosso estágio evolutivo, pela nossa própria incompreensão sobre a natureza divina. Então acaba ficando essa pergunta sem resposta. Mas o que nós sabemos é que tudo depende então de um processo natural de evolução. E se é uma evolução, nós começamos da forma mais imperfeita, que é o nosso estado primitivo, até alcançar a forma mais perfeita dentro da nossa condição de criaturas. Então é uma perfeição relativa, diferente de uma perfeição absoluta, que é o caso de Deus. Então por isso nós estudamos aqui sobre o início de seres criados simples, ignorantes, simples na ingenuidade, e também movidos ainda por instintos, e ignorantes sem qualquer compreensão sobre tudo aquilo que diz respeito à nossa existência e à nossa evolução. E aí então, conforme o tempo vai passando, nós vamos então nos aperfeiçoando através das incontáveis experiências que nós estamos vivendo. E isso para nós, espíritas, é interessante observar isso, que é para nós tão óbvio, que nós nascemos simples e ignorantes, através das reencarnações nós vamos uma após a outra alcançando novas conquistas, promovendo importantes transformações, até chegarmos numa condição de perfeição relativa. Mas é interessante que quando nós olhamos para o mundo hoje, e nós começamos a analisar todas as filosofias, principalmente as filosofias espiritualistas que nós temos hoje, a reencarnação não é um ponto comum, principalmente quando nós falamos das religiões dominantes no nosso mundo hoje. Nós lembramos que o cristianismo, juntando todas as religiões, se torna a maior religião do planeta, com mais de um bilhão de seguidores. Depois nós temos a religião islâmica, que também tem aí por volta desse um bilhão. Ou até mais que isso, acho que talvez dois, três bilhões, porque a gente vai dividindo isso. Aí temos depois a religião hindu, também com mais de tantos bilhões, com um bilhão também. Então vai juntando bilhão daqui, bilhão dali, e quando nós percebemos as religiões que têm um entendimento, uma aceitação, e podemos dizer até uma convicção a respeito da reencarnação, são poucas. Oficialmente, por exemplo, quando nós falamos em religiões tradicionais, o budismo é aquela religião que entende a reencarnação. Da mesma forma também o hinduísmo, que também traz essa ideia, inclusive tratando da metempsicose como nós vimos. Mas cristianismo, islamismo e outras filosofias não têm essa ideia da reencarnação. Então falarmos sobre a origem simples e ignorante, falarmos de uma evolução, falarmos de uma perfeição através desse processo, ele acaba não tendo qualquer sentido para essas filosofias. E portanto, não tendo sentido, nós acabamos vendo de uma forma muito simplista a nossa existência. Nós simplesmente nascemos nesses anos anteriores que nós tivemos aqui de experiência, e depois nós morremos. Ou seja, nós viemos do mundo espiritual, tudo bem, porque é uma religião espiritualista, embora nós tenhamos as filosofias criacionistas, em que o espírito é criado durante a gestação, são poucas, mas existem nessas filosofias. Então, nós nascemos, vivemos e morremos. A nossa existência se resume nisso. Então, quando nós olhamos para o nosso passado, onde nós perdemos de vista ali a nossa origem, e olhamos para o futuro, também perdendo de vista qual é o nosso destino, acaba não tendo sentido. Então nós vemos toda essa complexidade não tendo sentido para aqueles que não veem a reencarnação, um processo natural. Então, vemos o quão distante a nossa sociedade planetária se encontra distante da compreensão. É o quão distante ela se encontra da compreensão sobre a nossa realidade. Então, o pouco que nós temos, nós espíritas, assim como outras filosofias que também são reencarnacionistas, e compreendem dessa forma o processo evolutivo, nós vemos o quão distante nós estamos ainda do entendimento dessas leis divinas. O Tico Teco colocou nesses síndromes, pode ser até o nível de inconsciência. Sim, tudo, né? Mas quando ele coloca para nós aqui, Tico Teco, sobre essa simplicidade e a ignorância, ele já começa tratando da condição ominal, em que nós já atingimos a condição de seres humanos. Então, mas quando nós voltamos mais no tempo, bom dia, mano, nós estudamos sobre isso lá nos Três Reinos, falando sobre de que forma que existe a força de atração nos minerais, de que forma que o princípio vital começa a agir, no caso dos vegetais, e de que modo também que as plantas respondem a isso. Cheguei até a mostrar para vocês, lá no nosso grupo no Facebook, um vídeo interessante que eles mostravam, então, com uma câmera especial, uma reação das plantas durante o momento em que uma lagarta comia suas folhas. Então mostrava impulsos muito interessantes, que eles diziam que eram impulsos nervosos, entre aspas, mas mostrava uma reação da planta. Assim como a planta, embora instintivamente, ela vai em busca da luz, ela tem um processo metabólico dela também. Então depois, aí chega no reino animal, onde nós começamos das espécies mais simples, até chegar às mais complexas, que nós também estudamos. Nós também estudamos em documentários, que eu ofereci para vocês e tudo mais. Essa ideia, na verdade, ela é uma expressão tirada de um livro de Leandrini, só que, na realidade, a pedra não é considerada. Ele fala exatamente que dorme no vegetal, sonha no animal e desperta no homem. Então, assim, não sei de onde tiraram essa expressão, e atribuindo, inclusive, ao próprio Leandrini, mas no livro dele, lá no Problema do Ser, do Destino e da Dor, tem essa expressão completa. Então ele fala exatamente sobre o vegetal, sobre o animal e sobre o homem. Mas, até mesmo, quando nós estudamos sobre os três reinos, é muito difícil para nós entendermos o processo de vida, de evolução, do princípio inteligente, principalmente no reino animal. Nas plantas, a gente tem uma ideia do princípio vital, agindo e tudo mais, mas, mesmo assim, a gente tem muito pouca informação. E aquelas questões que Kardec apresentou, então é uma coisa que eu sempre reforço para vocês. Quando nós estudamos o livro dos Espíritos, nesse capítulo dos três reinos, Kardec, ele apresentou esses temas porque ele é parte da nossa realidade. Mas esse não era o objeto de estudo de Kardec naquela época. Porque o objeto dele era exatamente desmistificar a realidade do Espírito no mundo espiritual, saindo das ideias dogmáticas e trazendo a realidade principalmente dentro da vida moral. Então, assim, falar de animal, de vegetal, a iminação dos animais para chegar na condição dos homens, do princípio inteligente, evoluindo, mas ele não explorou isso com profundidade mais uma vez porque não era o seu objetivo. Porque ele perderia o foco. Ele estava enfrentando religiões dogmáticas na época, a religião evangélica, a religião católica, principalmente na Europa, naquele período, e o foco dele tinha, todos os esforços tinham que estar voltados para o Espírito humano. De onde veio, para onde vai, qual a causa do seu sofrimento, a ideia do céu e do inferno. Então, muitos temas foram tratados de passagem para não perder o foco, claro, deixando para as gerações seguintes o trabalho de desenvolvimento dessas ideias. O Dudu colocou, por isso, não existe a fototropia mineral, porque não tem como você classificar, não tem como você registrar qualquer tipo de manifestação vital nela. O Ticotac colocou, não acho que veio pelos espíritos, não lembro quem foi, foi o Leão Deni, Ticotac. Essa expressão já foi muito debatida entre estudiosos, artigos já foram escritos sobre ela, que é essa ideia de que o homem dorme na pedra, e na verdade, nos minerais nós temos ali apenas forças de atração, e depois quando há uma transição do mineral para o vegetal, e nós temos ainda muito debate sobre essa questão, para entender exatamente como esse processo acontece, onde o espírito começa a ser considerado exatamente. Então ainda tem muito para ser explorado ainda. Mas vamos lá. Quando nós falamos aqui nessa questão 634 sobre o mal moral, por que Deus não criou todo mundo perfeito, todo mundo todo mundo já é desenvolvido, e tem exatamente isso, nós não sabemos por que Deus criou o universo, por que Deus criou o homem, por que nós fomos criados do jeito que somos, mas somos criados. Pronto. Essa resposta nós teremos quando alcançarmos um grau de evolução suficientemente adequado para assimilar essas ideias, essas ideias tão elevadas e essas ideias tão complexas. Hoje, por exemplo, o máximo que nós conseguimos lembrar, por exemplo, é da nossa trajetória nesse mundo físico até ali na idade da nossa infância. Nós não temos uma capacidade ainda de observar toda a nossa trajetória linear lá da nossa origem até imaginar o nosso destino. Então nós não conseguimos ainda ver a amplitude dessa estrada que nós estamos trilhando. Mas enfim, aqui então na questão 635, 635, Kardec então traz para nós aqui novas questões. Só para fecharmos o raciocínio que o Tico colocou, mas o importante é que não existe o espírito tal como o elemento central do ser. Deixa eu ver aqui. Não entendi o elemento central do ser. Não entendi, me explica melhor essa expressão sua. Não existe o espírito como elemento central do ser. Não entendi essa expressão sua. O que você quer dizer com o elemento central do ser? Não sei se é exatamente essa colocação que você queria fazer. O elemento seu, porque também tem essa ideia de falar assim que o espírito acaba sendo o... Deixa eu ver aqui. Ah sim, não há corpo vivo sem espírito, sem dúvida. Então, a gente vê, esse é o tipo de assunto, o tipo de tema que somente com uma filosofia tão profunda e tão abrangente como é a doutrina espírita que nos permite raciocinar, porque do contrário tudo vem dogmático, se aceita e pronto. então a doutrina abre para nós portas e janelas para olharmos muito além daquilo que nós vivemos e mais uma vez quando nós olhamos para o mundo afora nós vemos ainda como ainda somos ignorantes com relação às questões do espírito. O pouco que nós sabemos através desses ensinamentos já abre para nós ali um campo vasto de estudos e de reflexões e para aqueles que não conseguiram olhar ainda além da janela vivem fechados dentro de suas crenças. podem ser crenças verdadeiras podem ser crenças ilusórias dogmáticas então aos poucos a gente vai despertando nesse sentido. Questão 635 As diferentes condições sociais observem agora que Kardec começa a aplicar a ideia do bem e do mal da felicidade e do sofrimento em situações do nosso cotidiano já não é mais aquela filosofia tão genérica tão superior vamos dizer assim agora já é mais pé no chão então ele coloca assim as diferentes condições sociais criam necessidades novas que não são as mesmas para todos os homens a lei natural pareceria assim não ser uma regra uniforme o que ele quer dizer com isso? essas diferentes condições sociais seria assim nós poderíamos ou deveríamos exigir por exemplo de uma pequena sociedade que vive numa região afastada da civilização o mesmo comportamento que nós exigimos de uma sociedade civilizada lembrando que a ideia de civilização traz para nós uma estrutura social organizada complexa quando nós falamos por exemplo sobre cultura sobre economia sobre ciência sobre tecnologia porque a palavra civilizado e selvagem ela acaba tendo ali uma carga muito negativa se nós não entendermos o seu verdadeiro sentido Kardec por exemplo ele dizia que o livro dos espíritos ele fala isso na revista espírita ele estava sendo lido entre os selvagens quando ele tratava de uma comunicação que ele teve uma carta que ele recebeu aqui da América do Sul então na verdade quando ele fala em selvagem são sociedades que vivem meio a selva nós tínhamos ali a selva amazônica eu não me lembro se era da Colômbia se era do Equador não me lembro de onde era ele chamava de selvagem então nesse caso a palavra selvagem é que vive num ambiente distante dos grandes centros urbanos enquanto a expressão civilização trata exatamente dessa estrutura social que nós não encontramos nessa sociedade que nós podemos considerar como sendo primitivas analisando essa estrutura isso não significa que uma sociedade civilizada com essa estrutura tenha um bom comportamento moral basta lembrarmos que as grandes guerras aconteceram exatamente nos centros urbanos então nesse caso nós não podemos então como eu disse para vocês exigir de uma sociedade ainda primitiva um comportamento igual semelhante àquele que nós exigimos de um indivíduo que vive numa sociedade estruturada mas Kardec pergunta isso dá a impressão então nesse sentido pelo fato de nós não exigir não temos condições de exigir um comportamento de um e um comportamento de outro no mesmo nível dá a impressão de que a lei natural é diferente para os dois casos ela não é uniforme e não sendo uniforme como é que a lei natural sendo absoluta sendo divina sendo imutável e sendo eterna como é que ela pode ser aplicada de modo diferente nessas sociedades essa é a questão que Kardec coloca até porque a gente lembra que no século XIX nós tínhamos ali muitas sociedades que eram recém descobertas Austrália por exemplo tinha acabado de ser descoberta naquele período nós tivemos ali também o período das grandes colonizações que embora por exemplo a África tivesse sido conhecida ela não era explorada suficientemente foi exatamente no final do século XIX naquele período do imperialismo europeu que nós tivemos ali então muitos viajantes iam até a África depois voltavam para a Europa trazendo ali todas as novidades vinham para as colônias da América do Sul e depois levavam para a Europa tantas e tantas novidades objetos animais indivíduos histórias das mais diferentes daquilo que a Europa viveu lembrando que a Europa é considerada o velho continente com milênios de história ali para ser contada enquanto que muitas sociedades nas Américas principalmente na América na América do Sul e na África e em regiões da Ásia eram sociedades que tinham acabado de ser conhecidas e ali então comportamentos completamente diferentes no caso por exemplo de violência no caso de uma estrutura social no caso de canibalismo que nós encontramos também e aí então tudo aquilo que a Europa acreditava que era que ela era o centro das atenções e que seria referência de todo tipo de conduta pelo mundo afora de repente eles encontram sociedades que tem comportamentos completamente diferentes e como entender a lei natural se nós temos ali sociedades diferentes graus evolutivos diferentes e comportamentos diferentes foi isso que Kardec perguntou a resposta dos espíritos essas diferentes condições existem na natureza e estão de acordo com a lei do progresso e isso não impede uma unidade da lei natural que se aplica a tudo ou seja a lei do progresso vai fazer com que cada indivíduo vá através do próprio processo de evolução a lei de causa e efeito do despertar da consciência do desenvolvimento intelectual dos indivíduos reencarnações após reencarnações ele vá atingindo o mesmo objetivo daqueles que já estão numa condição mais avançada então se a lei do progresso faz parte da lei natural significa que a lei natural de fato é imutável Kardec faz um comentário aqui as condições de existência do homem mudam segundo as épocas e os lugares e disso resultam para ele necessidades diferentes e condições sociais correspondentes a essas necessidades desde que essa diversidade está na ordem das coisas é conforme a lei de Deus e essa lei por isso não é menos una em seu princípio cabe a razão de extinguir as necessidades reais das necessidades fictícias ou convencionais Kardec chama atenção aqui então que as condições do homem mudam segundo as épocas e os lugares basta a gente lembrar por exemplo a própria pena de morte durante muito tempo a pena de morte foi a pena capital em vigor em muitas sociedades durante muito tempo porque achávamos não tendo a compreensão sobre o respeito que se devia ter a vida mas simplificando com atitudes práticas um pensamento pragmático se você tem um problema elimina o problema então pelo grau de compreensão que um indivíduo tem é natural que ele se comporte dessa forma não significa que é certo é natural pelo seu pelo seu estágio evolutivo mas com o passar do tempo esse comportamento vai mudando desde aqueles que cometem crime e aqueles que que praticam o julgamento a própria sociedade também que apoia por isso então quando nós falamos em lei do progresso nós falamos sobre a evolução das leis a escravidão durante muito tempo aqui no Brasil foi algo absolutamente natural mas não significa que é certo nós vamos em sociedades lá no Oriente Médio em que as mulheres são subjugadas isso é natural para eles dado o seu grau de evolução mas não significa que é certo e aí então nós vamos encontrando por exemplo algo muito comum no nosso cotidiano é muito natural nós matarmos animais para comermos só carne não é natural para nós não é algo comum simples para nós é uma coisa muito simples mas o nosso grau de compreensão embora já tenhamos esse entendimento sobre a vida animal sobre a forma como os animais evoluem e tudo mais atingiu a nossa compreensão mas não transformou ainda os nossos valores aí nós vemos então as diferenças sociais a mendicância a falta por exemplo de educação e saúde para todos os indivíduos que precisam isso é natural nosso estágio evolutivo as guerras que vão acontecendo então nós percebemos mais uma vez disso resultam para ele necessidades diferentes e condições sociais correspondentes a essas necessidades essa diversidade está na ordem das coisas conforme a lei de Deus grupos mais evoluídos grupos menos evoluídos portanto nós então precisamos distinguir as necessidades reais das necessidades fictícias ou convencionais aqui diz Kardec está bem fácil da gente entender deixa eu ver aqui o antigo que tinha colocado em cima os espíritos dizem que os animais são nossos irmãos menores sim de fato são se nós entendemos Deus como sendo o criador de tudo todas as criaturas então esse respeito que nós temos para o meio ambiente para os vegetais para a nossa flora para a nossa fauna e tudo mais na verdade é uma irmandade que existe entre nós e dessa irmandade portanto resultaria um respeito mútuo mas nós ainda vivemos aquela ideia do mais forte subjugando o mais fraco a mãe me colocou para nós será que o verniz social não leva também ao embrutecimento nos afastando de Deus sim o verniz social é uma vida é uma vida voltada para o materialismo é uma vida voltada para as convenções sociais aqui da nossa sociedade e quando nós vivemos muito mais voltados para os nossos interesses imediatos aqui no nosso mundo físico significa exatamente nós nos distanciarmos pelo menos em consciência dessa realidade da nossa conexão com Deus Tic Tac lembrou também daí se deduz que já fomos eles quando falava sobre aquelas comunidades primitivas sim e por isso que a gente vê Tic Tac quando Kardec diz que a doutrina espírita traz para nós a chave para uma série de mistérios a ideia da reencarnação para nós olharmos para essas sociedades primitivas olharmos para a nossa sociedade um pouco mais avançada e entendermos que nós já fomos aquilo que aquela sociedade são e que eles também serão aquilo que nós somos e nós seremos melhores e isso mostra exatamente como é difícil a gente tentar fazer uma leitura do nosso mundo sem ter essa compreensão eu entendo que o ponto inicial da evolução do espírito não começa no homem e de fato não nós já estudamos sobre isso também o espírito ele vai adquirindo caracteres ominais quando ele passa por essa fase de transição e aí então quando nós estudamos lá lá no próprio capítulo dos três reinos os espíritos dizem que essa transformação do reino animal para o reino ominal acontece em outros mundos e aí então nós lembramos que essa transição que acontece em outros mundos já aconteceu aqui no nosso planeta basta nós voltarmos ali alguns milhões de anos em que nós encontraremos ali os primeiros hominídeos saindo ali dos primatas e começando a caminhar sobre os pés utilizando as mãos agora de um modo mais produtivo tornando-nos bípedes desenvolvendo então habilidades desenvolvendo ali o homo erectus que foi o primeiro que ficou conseguiu ficar em pé depois desenvolveu pequenas habilidades depois conseguiu desenvolver ali o seu intelecto então esse período hominídeo que são esses fósseis que nós encontramos hoje diz respeito exatamente a esse início da jornada humana até atingirmos a condição definitiva de homens que nós somos hoje que a nossa ciência chama de homo sapiens ou seja o homem sábio e mais do que o homem sábio sapiens sapiens mais sábio ainda que é esse estágio máximo que nós alcançamos que é aquilo que o nosso mundo hoje pode oferecer a partir do momento que nós evoluímos desse nosso estágio aí então nós buscamos o mundo mais espiritualizado do que materializado antes do homem estamos no grupo dos espíritos dos elementais pois é elementais e até ainda esse outro grupo de hominídeos porque os elementais ainda é um grupo que nós conhecemos pouco então esses elementais vamos dizer assim dizem respeito mais àqueles indivíduos que acabam de sair desses caídos primitivos e os hominídeos são aqueles mais próximos de chegarem aqui na condição humana basta analisarmos quando pegamos um fóssil e vemos ali o indivíduo começando a desenvolver as primeiras habilidades tornando nômade depois tornando sedentários depois criando uma estrutura tendo sua cultura tudo isso para nós mostra gradualmente a evolução do espírito muito mais do que a evolução do homem porque a ciência fala da evolução da humanidade nós podemos com tranquilidade falar sobre a evolução do espírito porque essa humanidade que nós vemos nada mais é do que a manifestação do espírito nos seus valores no seu intelecto na sua condição evolutiva então enquanto outros olham o efe que é exatamente todos esses sinais que tanto a arqueologia como a antropologia estudam nós olhamos o efe a causa que é exatamente o espírito que gera essas manifestações então é uma crise de nós que temos essa oportunidade de fazer essa análise a partir dessa perspectiva questão 636 636 o bem e o mal são absolutos para todos os homens a resposta a lei de Deus é a mesma para todos mas o mal depende sobretudo da vontade que se tenha de fazê-lo o bem é sempre bem e o mal sempre mal qualquer que seja a posição do homem qualquer que seja a posição do homem a diferença está no grau de responsabilidade e aí então já começamos a pensar dessa forma quando nós estudamos do início os espíritos já disseram aqui nesse nosso item que o mal nada mais é do que a ausência do bem esse mal então que começa a se manifestar que na verdade é uma consequência da ausência desse bem ele é um resultado das nossas escolhas do nosso entendimento do nosso comportamento só que nós temos maior ou menor responsabilidade sobre esses atos que nós criamos se nós criamos temos ali um como Jesus disse a quem muito foi dado muito será cobrado ou seja conforme o indivíduo faz uma escolha entendendo a consequência por mais limitado que seja o seu entendimento mas ele sabe que faz algo errado ele tem ali uma mínima compreensão das consequências se é aquele que age instintivamente ele não tem essa noção se nós voltarmos mais uma vez para sociedades primitivas nós veremos ali que muitas vezes o indivíduo mata o indivíduo acaba sendo violento ele acaba sendo subjulga ele aprendeu que escravizar o seu semelhante é algo comum é algo normal ele vai fazendo o comportamento natural dele agora depois que ele pensa assim não eu sei que o outro indivíduo é um semelhante e eu preciso ter respeito mas eu vou subjugá-lo pronto ele já tem o mínimo de consequência o mínimo de consciência e aí então quanto mais entendimento nós temos maior é a nossa responsabilidade por isso então o bem é sempre bem o mal é sempre mal agora o que nós temos que considerar é qual é o entendimento que você tem daquilo que você está fazendo e aí então nós temos várias situações que nós vamos analisar aqui por Kardec ele coloca uma nota de rodapé deixa eu pegar aqui rapidamente Herculano Pires traz para nós aqui uma análise ele diz assim olha só que interessante as pesquisas sociológicas deram motivo a uma reavaliação em nosso tempo do conceito tradicional de moral entendeu-se que a moral é variável porque o bem de um povo pode ser o mal para outro e vice-versa Renovier entretanto em Science de la Morale a comparar as matemáticas é uma ciência que deve fundar-se em puros conceitos os sociólogos confundiram moral e costumes mas ultimamente já distinguiram na confusão dos costumes uma regra geral que é a aspiração absoluta é ditada pela aspiração universal do bem pela lei de Deus gravada nas consciências aqui então Herculano Pires lembrando que Herculano Pires foi um grande estudioso décadas de 1970 1980 então ele foi uma grande referência para a doutrina espírita ele traz conceitos da época falando sobre essa moral relativa moral absoluta moral fechada moral aberta hoje nós temos a ideia de ética e nós temos a ideia de moral ou seja ética e moral o indivíduo tem sua própria ética a moralidade depende exatamente das convenções sociais o que é para um não é para outro então a diferença de ética e moral acaba tendo para nós agora essa essa linha de raciocínio nova e nós vemos que a sociedade vai se transformando sem dúvida nenhuma conforme o tempo vai passando ela vai assumindo novos valores ela vai tendo novos entendimentos mas o indivíduo também vai evoluindo e é exatamente por causa desses valores interiores que nós encontramos então essas modificações no comportamento da sociedade e não apenas no comportamento mas na própria legislação nós lembramos que as leis no caso as constituições da época em que foram criadas elas foram transformadas em muitos pontos conforme as gerações foram se sucedendo assim como vão continuar para se tornarem tão próximas das das leis naturais ou leis divinas quanto for possível então como foi colocado se o bem e o mal são absolutos para todos os homens sim o mal é sempre mal o bem é sempre bem o que consideramos então é o grau de responsabilidade de cada um Kardec então traz aqui para nós olha só o exemplo que ele apresenta para os espíritos para fazer aqui uma análise o selvagem que cede ao seu instinto comendo carne humana é culpado a resposta eu disse que o mal depende da vontade pois bem o homem é tanto mais culpado quanto melhor sabe o que faz e aí então Kardec traz aqui a análise para nós as circunstâncias dão ao bem e ao mal uma gravidade relativa o homem comete frequentemente faltas que sendo embora decorrentes da posição em que a sociedade o colocou não são menos repreensíveis mas a responsabilidade está na razão dos meios que ele tiver para compreender o bem e o mal é assim que o homem esclarecido que comete uma simples injustiça é mais culpável aos olhos de Deus que o selvagem que se entrega aos seus instintos exatamente isso então quanto mais entendimento ele tem mais responsabilidade também então vamos falar por exemplo a respeito de uma execução ou a respeito da morte do assassinato daquilo que nós consideramos crime se nós pegarmos por exemplo uma morte que aconteceu numa sociedade primitiva há alguns séculos e uma morte que acontece hoje nós vamos perceber que é muito diferente a circunstância em que cada indivíduo vive numa no passado ele era motivado pelos seus instintos ele dependia de um comportamento agressivo para sua sobrevivência e assim ele entendia depois conforme o tempo vai passando a sociedade vai se estruturando há necessidade de uma igualdade de uma distribuição social de uma melhor distribuição de recursos para a sociedade e tudo mais e o homem já está estudado ele é bem informado não dá para a gente considerar o ato acaba sendo o mesmo mas a responsabilidade tem diferença nós já falamos também a respeito por exemplo do aborto que é um outro caso bastante bastante debatido na nossa sociedade existe por exemplo uma jovem que em condições extremamente difíceis acabou engravidando e ela recebeu uma pressão muito grande e ela acabou optando pelo aborto enquanto que outra mulher que acabou simplesmente engravidando não tinha interesse nenhum que não quis mais ficar grávida e aí então optou pelo aborto ou seja uma embora nos dois casos nós temos responsabilidades mas enquanto em um nós temos um atenuante aquilo que diminui o peso da responsabilidade pelas circunstâncias e o outro nós temos um agravante pelo grau de consciência que o indivíduo tem então por isso nós percebemos aquele que cede a um instinto é menos culpado do que aquele que tem a razão desenvolvida e pra nós obviamente é muito difícil fazermos uma análise porque nós primeiro que nós somos muito passionais no nosso julgamento a gente julga com o coração nem sempre a gente julga com o nosso com a nossa razão então nós queremos ali que a justiça seja feita do nosso modo e segundo porque nós não conhecemos as condições em que o indivíduo vive as condições íntimas desse indivíduo não falamos das questões sociais porque o indivíduo pode nascer numa numa camada da sociedade mais estruturada mais desenvolvida e ter valores extremamente primitivos ainda enquanto o outro nasce por exemplo numa comunidade numa grande cidade em que recursos faltam em que existe ali a influência da violência e tudo mais e ele tendo seus próprios valores ele consegue resistir a essas tentações a essas provocações então em cada ambiente nós teremos ali um grau de responsabilidade para cada um né, Landré? então mais uma vez eu disse que o mal depende da vontade pois bem o homem é tanto mais culpado quanto melhor sabe o que faz então o indivíduo que faz o mal sabe faz porque sabe o tiquetá colocou o assassinato está no quadro dos pecados capitais pois é se nós pegarmos ali as ideias dos pecados capitais ou até mesmo da lei mosaica não matarás então é um caso grave vamos dizer assim dos delitos que o homem provoca contra a lei de Deus o assassinato o suicídio o aborto estão entre os casos a eutanásia também um tema bastante debatido acaba sendo um dos mais graves exatamente porque se a lei divina permite ao indivíduo reencarnar e o homem vai e viola essa lei ele comete essa infração e aí também nós temos atenuantes e agravantes que ainda não compreendemos 638 o mal parece algumas vezes ser consequente da força das circunstâncias tal é por exemplo em certos casos a necessidade de destruição até mesmo do nosso semelhante pode-se dizer então que há infração à lei de Deus então dependendo das circunstâncias que o indivíduo vive ele comete determinados atos esses atos seriam então uma infração a resposta o mal não é menos mal por ser necessário mas essa necessidade desaparece à medida que a alma se depura passando de uma para outra a existência então se torna mais culpável quando o comete porque melhor o compreende então às vezes por exemplo numa guerra a gente vê isso numa guerra nesses conflitos da nossa sociedade o indivíduo não vê escolha a não ser cometer por exemplo um crime um assassinato contra um indivíduo que se encontra próximo a ele e aí então o fato de ser de ter que fazer isso para sua sobrevivência não significa que não seja o mal mas aí conforme o tempo vai passando as necessidades também vão se modificando o espírito vai evoluindo mais uma vez para nós é muito difícil fazer uma análise fria racional dessas questões porque para nós por sermos uma sociedade bastante pragmática nós queremos que tudo seja prático para nós nós agimos de acordo com as circunstâncias então se eu tenho um problema agora me afetando eu vou fazer escolhas para resolver esse meu problema não importa se as escolhas são certas ou se são erradas eu vou resolver o meu problema que é o que interessa a sociedade vai resolver o seu problema então no caso a pena de morte por exemplo é uma ação muito pragmática o aborto da mesma forma também é uma ação muito pragmática muito prática mas então nesse caso o fato de ser prático e melhorar a vida pelo menos material das pessoas não significa que ela não seja um mal não significa que ela não seja um erro e aí mais uma vez então nós consideramos o peso de cada ação de acordo com o entendimento a compreensão que o indivíduo tem deixa eu ver aqui nesses casos se recebe exatamente aquilo que fez ao seu irmão independente do nível de consciência do infrator tem esses atenuantes e agravantes que eu te falei que acabam sendo considerados o ponto chave dessa questão é você tem mais responsabilidade quanto maior a sua compreensão se existe exatamente esse peso que é determinado para o grau de compreensão de cada indivíduo nós temos esse grau de compreensão então significa que a resposta às consequências das ações que nós praticamos são diferentes para cada indivíduo então como quando você coloca independe do nível de consciência na verdade depende do nível de consciência ele vai responder por isso mas tem pesos maiores e pesos menores é exatamente ali que a gente coloca cada um segundo suas obras não dá para você por exemplo dar uma punição para o indivíduo é o caso que nós temos de um acidente de carro onde nós tivemos ali um óbito a análise vai ser você teve aquele foi um crime culposo ou um crime doloso o crime culposo foi quando ele não teve intenção doloso foi quando ele teve intenção então a nossa própria lei humana já considera esse grau de responsabilidade o que significa embora nós não tenhamos uma consciência plena disso é uma afinidade com essa lei divina com essa lei natural considerar exatamente o grau de responsabilidade que o indivíduo tem então a nossa própria o nosso próprio código penal e assim como acontece na grande maioria dos países que tem essa essa estrutura bem organizada tem essa consideração deixa eu ver assim lembro com Elias que pagou como João pois é mas nós temos atenuantes agravantes que não são compreendidos nós analisamos friamente porque o indivíduo morreu do mesmo jeito que o outro aí então isso significa uma imperfeição da lei humana mas mais uma vez conforme os espíritos instruem para nós a lei natural a lei divina considera essa diferença de consciência se a nossa sociedade acaba se equivocando e não tem essa consideração é uma imperfeição da nossa lei porque nós falamos em grau de desenvolvimento em grau de compreensão de cada indivíduo e isso deve ser considerado porque a própria lei divina tem essa consciência por exemplo no caso de uma guerra tem o soldado que é enviado para o campo de batalha e lá então ele tem que executar tem que matar os seus semelhantes porque ele está no campo de batalha é ele ou o semelhante e nós temos aqueles que são os oficiais os comandantes dos exércitos que ficam atrás dos gabinetes tendo interesses materiais tendo interesses econômicos tendo interesses de poder que mandam esses jovens para o campo de batalha então o jovem sim ele foi levado para aquele campo ele tomou decisões porque ali era a sua função mas atrás dos das escrivaninhas lá nos escritórios tínhamos os homens gananciosos e aí então qual é o grau de responsabilidade que cada um tem? o jovem que executou o seu semelhante no campo de batalha tem responsabilidade mas ele o fez porque a vida dele estava em risco segundo o entendimento dele de fato poderia ir a estar realmente agora aquele que comandou a guerra motivado por suas ambições esse sim tem a maior responsabilidade e aí que nós vemos então a diferença desse grau de compreensão e aí nós podemos encaixar da mesma forma todas essas todas essas questões em várias esse tema incontáveis situações do nosso cotidiano aquele que rouba aquele que rouba para comer e aquele que rouba para satisfazer suas ambições a nossa própria justiça considera isso essa diferença então por isso nós temos ali o código por exemplo penal que fala no caso de um crime de tantos a tantos anos esses tantos do mínimo de anos ao máximo de anos essa variedade de anos significa exatamente para determinar o grau de responsabilidade que cada indivíduo tem deixa eu ver aqui rapidinho o Tico até colocou como Elias ele matou com a espada reencarnou como João e foi morto com a espada então nesse caso do indivíduo com ele próprio então quer dizer ele assumiu uma responsabilidade e o aprendizado dele foi dessa forma segundo as tradições que nós temos aí mas até mesmo independente dos textos bíblicos nós temos ali livros que foram psicografados por Chico um deles por exemplo falando o indivíduo por exemplo que abusou do álcool numa reencarnação seguinte ele nasceu com problema hepático o indivíduo que cometeu o suicídio se jogando no meio de um rio numa encarnação seguinte ele nasce com problema respiratório então nós temos ali atenuantes e agravantes considerando o grau de consciência de cada um agora cada crime tem ali suas próprias características então nesse caso que você coloca agora de Elias para João Batista pelo modo como ele matou e o modo como ele morreu isso sim sem dúvida nenhuma sem dúvida nenhuma tem ali uma semelhança no ato mas tem uma passagem interessante de Joana de Ângeles que ela diz assim quando você lança uma pedra para o alto ela vai cair sobre você mas ela pode ser amortecida com guarda-chuva da caridade então um indivíduo por exemplo que desencarnou ou que cometeu um ato e depois ele consegue se reabilitar com ações nobres com mudanças de atitude ele terá que responder mas todo esse trabalho que ele fez entre uma encarnação e outra por exemplo fez com que ele ganhasse atenuantes que minimizassem o processo foi o caso que nós vimos não foi o caso que nós vimos por exemplo no memória de um suicida então Camilo Cândido Botelho cometeu o suicídio ele ficou durante aqueles 50 anos no mundo espiritual fazendo um trabalho de estudo um trabalho de reabilitação um trabalho de assistência depois ele começou a estudar profundamente depois ele reencarnaria para encarar exatamente o seu passado então sim ele teria ali na sua programação um problema na visão e tudo mais tudo isso foi modificado exatamente por causa dessa atitude de transformação então ele terá que responder pelas consequências pelas suas ações mas não significa olho por olho dente por dente como é colocado na lei de Italião porque nós temos nesse intervalo a mudança de postura do indivíduo e isso vai trazer para ele atenuantes ou agravantes depende da motivação mas sim sem dúvida a gente tem essa consideração a Cindy Zinha colocou a gente também desconhece os trâmites que acontecem no plano espiritual as decisões que o próprio espírito toma tipo às vezes um espírito escolhe responder exatamente conforme a ação praticada tipo de acordo com o olho por olho dente por dente por puro sentimento de culpa pode acontecer isso acabei até tocando nesse assunto e você tinha falado isso antes muitas vezes um espírito que abortou várias vezes escolhe passar para a experiência de correr o risco de ser abortado esquecendo que a nossa corrigida diante da lei divina pode se dar pelo trabalho e a prática do bem são os atenuantes e os agravantes a lei divina não é uma matemática pura e simples 2 mais 2 igual a 4 nós temos ali 2 mais 2 igual a 4 vezes x elevado ao quadrado e coisa e tal então tudo isso tem considerações que nós não compreendemos na nossa visão olho por olho dente por dente agora na visão da lei divina é muito diferente até porque a gente lembra que a lei de Italião era uma lei que foi criada naquela época de acordo com as necessidades se você rouba você tem a mão decapitada simples assim então isso é uma escolha muito simples para aquele período mas a gente vai depois evoluindo e vai modificando também em vez de você simplesmente cortar a mão do indivíduo você pode corrigir corrigi-lo moralmente para evitar que isso aconteça de novo o amor lava uma multidão de pecados sem dúvida nenhuma deixa eu ver aqui Jesus confirmou que se morre exatamente como matou vamos analisar cuidadosamente essa passagem então é falado de uma forma simplista perispada perispada e tudo mais mas nós temos atenuantes e agravantes lembrando que essa passagem ela foi trazida para nós naquele período em que a lição era passada de um modo diferente para aquelas pessoas que tinham um grau de compreensão diferenciado hoje não então essa lei divina ela vai sendo melhor ela não modifica mas ela vai sendo melhor compreendida conforme o tempo vai passando temos que considerar esses atenuantes e agravantes que se encontra inclusive aqui na própria lei deixa eu ver aqui questão 639 o mal que se comete não resulta frequentemente da posição em que os outros nos colocaram e nesse caso quais são os mais culpáveis mais uma vez então o mal que se comete não resulta frequentemente da posição em que os outros nos colocaram e nesse caso quais são os mais culpáveis o mal recai sobre aquele que o causou assim o homem que é levado ao mal pela posição em que os outros o colocaram é menos culpável que aquele que os causaram que o causaram pois cada um sofrerá apenas a pena não somente do mal que tenha feito mas também do que houver provocado então aqui a gente já fala sobre uma 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 responsabilidade secundária porque o indivíduo tendo o livre-arbítrio ele acaba tomando a sua decisão de acordo com as condições que ele tem mas muitas vezes o indivíduo é colocado naquela situação nós já chegamos até a ver aqui nas obras de André Luiz algumas passagens assim então nós tivemos por exemplo uma jovem a história que nós vemos foi nesse livro no mundo maior acho que foi nele que nós lemos uma jovem que acabou se desviando para o mundo da prostituição e acabou cometendo muitos erros se tornou uma pessoa muito fria muito agressiva e tudo mais e então um grande peso caiu sobre ela pelos atos que ela praticava mas aí então foi voltando no passado lembrou encontramos ali quando ela então tinha uma relação sólida e ela acabou sendo abandonada desprezada por aquele que era o seu grande amor e aí então essa queda fez com que ela então cometesse esses atos e aí nós vemos então responsabilidades secundárias se fosse numa circunstância diferente ela não teria essa mesma essa mesma não teria praticado esse mesmo ato não teria feito essa mesma escolha então por isso nós estamos ali então não apenas uma uma culpa como é colocado aqui por essa expressão por kardec culpa ou responsabilidade não somente uma responsabilidade direta mas também uma responsabilidade indireta então temos ali nesse caso uma responsabilidade coletiva e nessa coletividade nós temos ali os diversos graus de responsabilidade para cada indivíduo aquele que faz uma escolha simples foi o caso do campo de batalha que eu trouxe para vocês o jovem está no campo de batalha matando ali o outro soldado o general é aquele que comandou os comandantes são aqueles que deram a ordem então ali o mal está feito atingindo ali a muitas pessoas mas quem mandou quem faz porque faz qual é o grau de compreensão deixa eu ver aqui a vida também demonstra que pessoas aparentemente boas nessa vida morrem assassinadas e a desencarnação é para todos dependendo do modo como ele desencarna vem ali o resgate necessário para ele questão 640 aquele que não faz o mal mas aproveita o mal praticado por outro é culpável no mesmo grau olha as situações que Kardec agora vai lançando para pedir explicações para os espíritos nós se estivéssemos com Kardec naquela época e tivéssemos ali outras ideias a respeito a respeito de situações que nós observamos de situações que nós já vivenciamos poderemos também dar essas pedir explicações para esses casos aqui então Kardec traz exatamente essa situação eu não fiz o mal mas eu me aproveitei do mal eu tenho o mesmo grau de culpa é como se o cometesse ao aproveitá-lo torna-se participante dele talvez tivesse recuado diante da ação mas se ao encontrá-la realizada dele se serve é porque a prova aprova e a teria praticado se pudesse ou tivesse ou se tivesse ousado é o que a gente vê por exemplo quando nós temos ali o saqueamento que acontece em muitos crimes que nós temos por exemplo o indivíduo vai e arromba a porta para fazer um roubo ele rouba aí eu passo na porta e vejo que a porta está aberta e entro para poder roubar eu sei primeiro que aquela propriedade não é minha eu sei que aquela porta foi violada eu sei que eu tomo a posse daqueles produtos é ilegal e mesmo assim eu faço ou seja eu acabei me tornando cúmplice ah mas não foi eu que abri a porta mas você entrou quando ela estava aberta e aí então nós encontramos uma situação de um crime em que todos são culpados principalmente se eu tenho compreensão do que eu estou fazendo 641 vamos adiantar um pouquinho que já está quase no final aqui o desejo do mal é tão repreensível quanto o mal aqui é uma pergunta filosófica porque quando ele coloca para nós aqui que praticar o mal ou desejar o mal quando a gente vai passando por esse processo de evolução nós temos nós temos vários níveis de comportamento quando eu faço porque eu quero vocês se lembram daquele texto que eu li para vocês que nós falamos sobre os vários níveis de evolução de cada um primeiro é um indivíduo extremamente agressivo segundo é aquele agressivo que age de acordo com a necessidade do momento ele não é simplesmente agressivo mas se ele for provocado ele se torna agressivo tem aquele outro que não devolve a agressão mas fica com essa vontade de agredir e tem aquele que começa a compreender e começa a se levar nesse grau nessa escala evolutiva então aqui desejar o mal ou praticar o mal nós vemos muito isso e até mesmo sentimos um certo prazer quando nós vemos notícias ou vemos uma situação por exemplo você anda na rua e você vê um ato de violência e aí você fica indignado com aquilo aí chega um grupo de pessoas e começa então a agredir o primeiro agressor fazendo ele justiça com a própria mão com as próprias mãos e eu fico ali do lado de fora vibrando bem feito ainda bem que acontecesse com ele ele merecia coisa e tal eu não fiz nada mas dentro de mim o desejo existia então a gente se pergunta mas esse sentimento que eu tenho primeiro a gente sabe que denota claramente a nossa inferioridade segundo a gente sabe o efeito que isso provoca em nós do estado do nosso psiquismo o nosso estado vibratório e tudo mais mas é o desejo que nós temos do mal eu não faço o mal mas o desejo e muitas vezes não apenas desejo como eu me compraso com ele então a resposta dos espíritos depende a virtude em resistir voluntariamente o mal que se sente e deseja de praticar sobretudo quando se tem a possibilidade de satisfazer esse desejo mas se o que faltou foi apenas a ocasião o homem é culpável aqui já é interessante ele coloca o seguinte eu tenho o desejo de fazer o mal eu tenho essa vontade então eu tenho duas situações eu tenho a vontade mas eu me seguro então eu falo não, não eu vou eu sei que eu tenho vontade mas eu não devo fazer isso porque eu sei que é errado ah, mas eu tenho uma vontade enorme de fazer isso e agora tem aquele indivíduo que eu faço que diz assim se ninguém estivesse olhando eu faria ou seja esse segundo caso é o indivíduo que está muito mais predisposto a praticar o mal do que aquele que se sente vontade e não pratica então na verdade os dois são repreensíveis mas aquele que trava aquela luta íntima para poder controlar os seus impulsos primitivos esse se encontra num caminho mais evoluído num caminho mais avançado de desenvolvimento enquanto o outro ele apenas não tem coragem de fazer que na verdade ele é um indivíduo que tem a maldade dentro dele se nós podemos dizer assim mas ele é covarde ou ele é oportunista mas o mal se encontra vivo dentro dele então essa repreensão existe depende apenas das circunstâncias nós por exemplo encontramos isso encontramos isso com muita facilidade no caso por exemplo da tecnologia que nós temos à nossa disposição nós por exemplo em redes sociais em grupos principalmente em redes sociais nós temos por exemplo oportunidade de emitir opiniões um tanto quanto negativas destrutivas e muitas vezes covardemente nós nos protegemos atrás de um anonimato ou atrás dessa tecnologia mas o mal existe então eu pratico esse mal através daquilo que eu falo através daquilo que eu penso e através das minhas próprias ações mas nesse caso nós vemos nos comentários principalmente diante dessas turbulências políticas que nós vivemos recentemente quando vemos ali um indivíduo que foi preso outro que foi solto aquele que soltou então nós vemos um comentário dos mais diversos e nós vemos ali um teor de rancor um teor de raiva e até mesmo um teor de maldade dependendo do tipo de informação que é colocado que mostra exatamente o estado moral do indivíduo e há aquele eu tenho vontade às vezes eu vejo notícias é muito interessante isso quando a gente se depara com certas provocações que você lê assim respira fundo segue daquela fervida e você fala não vou parar porque não é construtivo eu não tenho porque fazer isso tá assim exatamente por isso que eu falei pra vocês que a tecnologia ela nos dá tal liberdade um grau de liberdade que nós temos só que nós não sabemos utilizar essa liberdade pelo contrário é como se você tivesse durante muito tempo nós tivéssemos ali encarcerado aquele monstrinho dentro de nós que representa o nosso instinto e de repente nós tivéssemos a liberdade de abrir essas usas jaulas pra deixar eles à vontade e aí eles saem então na verdade assim nós não estávamos moralmente preparados isso a gente está obviamente generalizando nós não estamos moralmente preparados pra usar essa liberdade de utilizar por exemplo o alcance de nossas ideias o grau de influência que nós temos sobre as pessoas porque mesmo que eu diga assim eu não sou influenciável mas a partir do momento em que eu leio uma mera notícia uma mera postagem um mero comentário que mexe comigo de alguma forma que me deixa feliz me deixa triste me deixa com raiva eu fui acabei de ser influenciado agora eu posso conforme a André Luiz coloca pra nós ser a estação final do mal eu leio aquilo aquilo me fez mal e eu posso repassar esse mal ainda tem aquele infeliz daquele botãozinho escrito compartilhar talvez seja ali o mais problemático o mais dramático dessa rede social é esse botão de compartilhar porque eu posso clicar ali poderia ter por exemplo um joinha pra cima e aquele negativo pra baixo e poderia ter compartilhar o positivo e o negativo é a minha opinião eu só estou dizendo para as pessoas o que eu acho se eu gosto ou se eu não gosto que ali já traz o meu grau de culpa já dá ali a minha opinião agora quando eu clico naquele compartilhar aquilo ali então é mortal porque aí então eu passo pras pessoas aquilo que eu sei que me fez mal de alguma forma ou alimentou aquele sentimento maldoso que existe dentro de mim eu passo pros outros pra continuar influenciando então quer dizer essa luta íntima que existe dentro de nós ela muitas vezes traz pra nós uma vitória e muitas vezes demonstra a nossa fragilidade através da derrota que nós sofremos exato então quer dizer a gente começa a conhecer as pessoas porque nessa segurança de você dar a sua opinião confortavelmente atrás de uma tela sem se expor sem enfrentar fisicamente dá aqui pra nós uma sensação de coragem mas na verdade não passa de uma covardia também tento mostrar isso pra minha família a gente tem que mostrar isso pra tudo quanto é lugar que a gente vai no tic tac porque mesmo pra estranhos quando nós levamos essa mensagem negativa pra um estranho nós temos uma responsabilidade pelo efeito que isso provoca sobre ele embora pra nós isso seja irrelevante a gente nem considera isso a gente acha que é uma bobagem se ele vai se sentir bem se ele vai se sentir mal isso é problema dele e na verdade nós temos a nossa responsabilidade e isso mostra também o nosso grau de ignorância coitado perdoe-os porque eles não sabem o que fazem mas a gente já está sabendo o que faz sim ninguém é tão ingênuo assim mais se nós temos a coragem de mostrar essa nossa agressividade essa nossa impetuosidade então significa que nós já crescemos um pouquinho a posição assumida envolve muita responsabilidade teremos que responder por isso e infelizmente quando a gente vive numa sociedade como a nossa por exemplo e isso essa colocação que você fez me lembra aquele artigo que nós já estudamos lá no livro Obras Póstumas da expiação coletiva então nós reencarnamos numa cidade como a nossa num estado como o nosso num país como o nosso e a gente fala ah esse mundo está perdido essas pessoas não prestam o que eu estou fazendo aqui quer dizer ele pode não saber porque está fazendo ali mas ele está lá por merecimento e essa quando você coloca teremos que responder por isso nessa questão de influência que nós temos uns sobre os outros eu estou exatamente reencarnando num ambiente que eu criei porque eu posso imaginar que eu sou equilibrado e sou moralizado o suficiente para viver num mundo melhor mas a partir do momento em que eu influencio as pessoas a entrarem nesse grau de desequilíbrio eu estarei no meio desse desequilíbrio sofrendo as consequências então nesse caso quando nós acertamos e tal porque ainda tem aquela passagem que é atribuída a Sócrates aquela peneira da verdade é algo muito importante que denota o nosso grau de evolução você tem a peneira da verdade você tem a peneira da utilidade e você tem a peneira da caridade se o que você passou é verdade ok é útil ok mas ele é caridoso se ele é verdadeiro se ele não é não é útil para que você vai passar então se a gente não atribuir esses três valores né no nosso aos nossos julgamentos a gente vai sempre ter responsabilidade por aquilo que a gente faz isso mostra também o nosso grau de impulsividade de ignorância ainda com relação a essas leis né então aqui o desejo é tão repreensível quanto o próprio mal como nós vimos né só que nesse caso a gente vai pensar assim né depende eu posso sentir vontade mas eu tenho que me segurar para não fazer com que isso se realize agora eu posso mas eu não faço a gente vê muito isso na prática né quando você passa pela rua por exemplo e você vê vamos imaginar uma situação uma loja e você passa você tem ali aquelas bancadas com os produtos na frente e você passa e não tem nenhum vendedor ali observando seria fácil eu pegar aquilo ali e sair andando como se nada tivesse acontecido aí eu olho e falo assim nossa como eu gostaria de ter aquele tênis de ter aquela calça aquela blusa mas isso não me pertence se não é meu eu não vou fazer mas vontade de ele pegar eu tenho e vou embora sigo o meu caminho eu travei aquela luta íntima tava ali o anjinho e o diabinho dentro de mim discutindo ali tirando o paruímpa pra ver quem ganha mas eu consegui vencer o anjinho venceu eu fui embora agora tem aquele indivíduo que tá andando e o diabinho fala pega aí ele olha pro lado e vê que tem alguém olhando ele fala assim não vou pegar porque tem alguém olhando olha a diferença das duas situações eu por mim mesmo tomei a decisão de não fazer aquilo que eu tinha vontade o outro só não fez porque tinha ali não tinha a situação favorável por isso que a gente coloca é a ocasião que faz o ladrão e isso se esse ladrão tiver dentro dele essa tendência a criar esse mal então tudo isso nós vamos observando nesse comportamento de vida social que nós temos o nosso posicionamento é ao mesmo tempo o julgamento de nós mesmos sem dúvida de fato é a tentação não vem de fora porque nós somos tentados pelas nossas necessidades pelo nosso modo de pensar pelas tendências que nós temos tudo isso é levado em consideração nesse caso questão 642 será suficiente não se fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar uma situação futura aí é aquela questão que a gente já colocou de você fazer o mal ou você fazer o bem ou você não fazer nada então eu não fiz o bem mas também eu não fiz o mal isso é o suficiente para estar afinizado com esse pensamento superior a resposta é não é preciso fazer o bem no limite das próprias forças pois cada um responderá por todo o mal que tiver ocorrido por causa do bem que deixou de fazer então ou você faz o bem ou você não faz o bem porque a gente tem a ideia do bem e do mal então eu posso dizer assim eu fiz o bem eu fiz o mal e eu não fiz nada então a resposta é você fez o bem? não mas também não fiz o mal não, não perguntei se você fez o mal eu perguntei se você fez o bem não, não fiz o bem então pronto isso é bem fácil de classificar ou você faz de acordo com suas capacidades de acordo com o limite de suas forças ou você não faz por isso que essa ideia de dualidade de colocarmos o bem e o mal como duas forças opostas isso traz para nós uma ilusão muito agradável mas quando nós nos deparamos com a realidade e por isso que os espíritos colocaram em cima para nós não sei se foram os espíritos ou se foi Kardec que escreveu que ele coloca para nós assim como a luz como o frio é a ausência do calor e eu complementei para vocês que assim como o escuro é a ausência da luz o mal não é uma instituição o mal simplesmente é a ausência do bem se eu não faço esse bem o mal vai se realizar de uma forma direta pela minha ação ou pela minha pela minha nulidade vamos dizer assim pela minha omissão por isso então será suficiente você não fazer o mal? não tem que fazer o bem de fato ou seja tem que ser ativo na verdade uma expressão nova que surgiu agora no nosso vocabulário você tem que ser proativo você tem que procurar situações circunstâncias em que você possa ser útil e até mesmo nessa questão do mal a gente começa a avaliar qual é exatamente a minha força de vontade para fazer o mal para fazer o bem eu saio procurando para fazer o bem em todos os lugares que eu vou ou eu só faço assim quando eu estou com vontade hoje hoje eu acho que dá eu não tenho escolha eu preciso fazer até nisso até na realização do bem nós temos essa classificação se eu sou realmente proativo na realização do bem em todas as circunstâncias eu quero ser útil eu quero ser produtivo eu quero ser participativo ou eu simplesmente fico meio ali dando uma de ligue como se diz popularmente se por acaso eu não tiver escolha poxa todo mundo está fazendo então eu tenho que fazer também foi o que a gente viu aqui em São Paulo numa situação que aconteceu semana passada na desencarnação do Ricardo Boixá do jornalista e do piloto do helicóptero que eu não me lembro o nome dele mas aí então o helicóptero caiu numa estrada daqui de São Paulo num acidente grave em cima de um caminhão caiu em cima da cabine de um caminhão e aí então lamentavelmente nós tivemos essas duas desencarnações e aí então uma mulher estava ali próximo ao local rapidamente ela tomou iniciativa foi até o caminhão abriu a porta tentou tirar tirou o motorista dali procurou fazer de tudo quanto é jeito e uma foto muito curiosa foi tirada dessa situação tiraram uma foto da mulher ali na porta do caminhão ali subindo no caminhão para mexer e vários homens com os celulares fotografando então foi uma cena tão curiosa que ao mesmo tempo tão deprimente da gente ver isso que vale muito mais a curiosidade do que a atividade e uma foto também muito famosa não vou me lembrar agora dos nomes uma foto mundialmente conhecida que ganhou prêmios e tudo mais é aquela foto vocês já devem conhecer de um garotinho um negro passando fome magrinho lá na África e um urubu chegando próximo a ele vocês devem se lembrar dessa foto é só colocar menino urubu África que vocês vão encontrar facilmente lá nas imagens do Google essa foto na época que ela foi tirada foi por causa de uma de uma de uma guerra civil na época de fome que estava tendo na África e um grupo de jornalistas inclusive virou um filme chamado Bang Bang Club é o filme que conta a história desse grupo de jornalistas e eles então eram repórteres fotográficos e eles então fotografavam as várias situações dos conflitos internos da guerra civil e tudo mais e um desses jornalistas então viu aquela cena e fotografou aí ele enviou porque ele era freelancer ou seja ele fotografava mandava e vendia as fotos se ele não era contratado pelos jornais e aí então aquela foto ganhou o Pulitzer da fotografia jornalística ou do jornalismo fotográfico e ele ficou famoso a foto estampando ali a capa de vários meios de comunicação impresso na televisão e coisa e tal aí ele foi ser entrevistado numa rádio e aí então porque ele ficou famoso e coisa e tal e aí então perguntaram pra ele foi até uma situação que virou constrangimento e aí a fama virou contra ele porque perguntaram exatamente assim mas você viu aquela cena e você não fez nada você só tirou a foto? aí ele ficou meio desconcertado não porque tinha gente ali chegando pra ajudar eu só captei o momento e coisa e tal e ele acabou depois virando um vilão manchando a reputação dele dizendo que ele era simplesmente aquele oportunista que viu ali um urubu próximo a uma criança morrendo de fome e a ação principal que ele teve foi exatamente tirar uma foto e não correr pra socorrer aquela criança e exatamente uma situação que nós vemos agora desse do helicóptero vários homens tá ali pra quem quiser a foto o Dudu coloca pra nós obrigado então naquele caso do acidente do helicóptero vários homens fortes ali saíram de carros de caminhões tirando foto e uma mulher tentando salvar nada contra a força feminina mas nós falamos da iniciativa das pessoas porque é exatamente isso que nós pensamos nós achamos assim eu não faço mal pra ninguém então eu tô bem mas não é uma questão do que você faz o problema é o que você deixa de fazer e quando você deixa de fazer o mal mesmo que você fica omisso a uma situação você tem ali a sua responsabilidade a mesma coisa tico-teco exatamente do bom samaritano essa passagem cada um dando a sua justificativa quando você simplesmente toma a atitude toma a iniciativa de fazer o bem isso é agradável quando a gente coloca assim é poético é agradável aos olhos de Deus na verdade você está se elevando moralmente e se afinizando com essas leis se dizia colocou ali em cima a gente pode dizer que por si mesmo o mal não existe não existe de fato você deixa de fazer o bem e você acaba criando situações negativas pra você mesmo e criação negativa para o próximo e como diz mais uma vez que eu gosto sempre de citar aquele pensamento budista não existe o certo e errado o bem e o mal existe aquilo que te faz bem e aquilo que te faz mal quando você deixa de fazer o bem você naturalmente assume assume a posição de se submeter ao resultado negativo daquilo que se fez continuando aqui pra nós 643 está acabando já só mais 3 há pessoas que por sua posição não tenham possibilidade de fazer o bem então nós começamos a analisar todas as situações aqui da nossa sociedade e nós temos aqueles que tem limitações sociais limitações intelectuais limitações físicas limitações financeiras limitações sociais enfim limitações de várias ordens mas existe alguém que tem essa impossibilidade a resposta não há ninguém que não possa fazer o bem somente o egoísta não encontra jamais a ocasião de praticá-lo é suficiente estar em relação com os outros homens pra se fazer o bem e cada dia da vida oferece essa possibilidade a quem não estiver cego pelo egoísmo porque fazer o bem não é apenas ser caridoso mas ser útil na medida do possível sempre que o auxílio se faça necessário nós temos aqui claro que nós vamos considerar por exemplo reencarnações de indivíduos que estão completamente limitados o caso de um já vimos uma reencarnação até mesmo André Luiz comentou daquele espírito que reencarnou no corpo daquele adolescente completamente limitado intelectualmente fisicamente ali é uma reencarnação com uma expiação uma prova muito difícil pro espírito que o coloca nessa limitação pelo menos física porque espiritualmente também muitas vezes o espírito apresenta condições e conhecemos a realidade do espírito traz esse detalhe pra nós fisicamente eu posso não fazer nada mas espiritualmente eu estou disposto eu posso estar disponível pra fazer o que eu quiser mas vamos falar fisicamente aqui no nosso mundo material Jerônimo Mendonça e tantos outros que nós encontramos nós temos ali indivíduos que trazem por exemplo o caso de um senhor que vivia catando lixo na rua e catando lixo ele começou a juntar livros e montou uma biblioteca pra dar aula pra crianças então a gente pensa assim ah mas eu sou um coitadinho eu estou só catando lixo na rua esse senhor que catava lixo fez isso outros que tomam atitudes das mais nobres diante das suas possibilidades obviamente então fazer o bem e também não significa fazer um bem um bem institucional um bem organizado como foi o caso por exemplo de você montar uma pequena biblioteca montar uma pequena escola muitas vezes o bem pro seu vizinho o bem dentro de casa você pode estar desempregado você pode estar sofrendo mas poxa você está ajudando alguém dando um abraço sempre aconselhando ajudando manualmente quando é possível sempre existe oportunidade de fazer o bem é que a gente pensa na caridade como algo muito grande pra fazer a caridade eu tenho que ter tempo disponível eu tenho que me cadastrar numa instituição eu tenho que frequentar tantas vezes por semana a gente pensa nesse sentido da caridade mas quando a gente começa a ver a caridade fina não a caridade em grandes proporções mas a caridade detalhada pequenininha a caridade do sorriso a caridade do auxílio a caridade da palavra a caridade de conduzir de ajudar de qualquer forma sempre existe alguma coisa que possa ser feita e todos nós podemos dizer praticamente todos com exceção desses que estão completamente limitados tem oportunidade de fazer alguma coisa por alguém e quanto mais a gente aproveita essas oportunidades mais isso se volta a nosso favor é benevolência pura sem dúvida então é o detalhe do dinheiro se dizem o dinheiro onde eu moro porque eu não conheço nenhum grupo que faça alguma coisa então infelizmente eu não posso mas a gente fala exatamente isso não é uma caridade coletiva de um grupo de um trabalho coletivo é a caridade do dia a dia e nessa caridade do dia a dia tem uma grande diferença 644 o meio em que certos homens vivem não é pra eles o motivo principal de muitos vícios e crimes? a resposta sim mas ainda nisso há uma prova escolhida pelo espírito no estado de liberdade ele quis se expor à tentação de ser mérito de ter o mérito da resistência então o bem e o mal muitas vezes o indivíduo tem uma tendência a se distanciar das leis naturais pelas suas ações e ele opta por uma reencarnação num ambiente hostil num ambiente de corrupção nós falamos assim o ambiente não é um ambiente de pobreza necessariamente muitas vezes o ambiente de riqueza de fartura também é pra ele uma provocação porque ali ele pode ser corrupto ele pode ser egoísta ele pode ser tudo então é um ambiente de violência um ambiente de pobreza um ambiente de tendências negativas diversas enfim então ele estando ali ele não fica mais vulnerável a tropeçar nesse mal ele vai dizer assim poxa mas eu fiz porque todo mundo fazia mas aí a gente volta um pouquinho e pensa assim não mas espera lá o espírito tomou essa decisão de reencarnar naquele lugar pra resistir se ele não resistiu ele continua no mesmo patamar que ele estava antes porque é muito fácil você dizer assim não eu sou um virtuoso eu sou virtuoso porque eu vivo naquela caverna lá no alto da montanha eu vivo sozinho é muito fácil ter esse tipo de virtude que na verdade não passa de um egoísmo a mamãe colocou muitas reflexões nem fala lembro da parábola do rico e do lázaro qual deles ficou bem no mundo espiritual exatamente por causa dessa das questões íntimas de cada um avançando um pouquinho aqui pra gente poder fechar 645 quando o homem está mergulhado na atmosfera do vício mas não se torna o mal não se torna para ele um arrastamento quase irresistível essa é uma questão que a gente costuma utilizar bastante nas nossas reflexões então você reencarna no lugar um indivíduo que tem uma tendência ao uso de drogas ele reencarna no meio de um ambiente onde as pessoas usam drogas não necessariamente uma comunidade que tem ali dificuldades financeiras muitas vezes ele vai num casarão numa mansão onde as pessoas usam e abusam ali dos seus prazeres mas não é um arrastamento quase irresistível pra ele ele não vai ele não tem ali uma tendência maior a cair de novo na mesma fraqueza a resposta arrastamento sim irresistível não porque no meio dessa atmosfera dessa atmosfera de vícios podes encontrar grandes virtudes são espíritos que tiveram a força de resistir e que tiveram ao mesmo tempo a missão de exercer uma boa influência sobre seus semelhantes então você pode dizer assim ah mas eu não vou conseguir mas tem espírito que reencarna nesse meio pra tentar influenciar os outros positivamente então não existe nenhum arrastamento irresistível e a carne também não é fraca somos nós que precisamos desenvolver ali os nossos valores pra nos fortalecermos diante de tudo isso claro que nós temos ali espíritos que muitas vezes tomado por essa sensação de culpa optam por provas que não estão ainda preparados pra resistir ele diz assim não não pode me colocar lá no meio que eu vou resistir e aí então ele chega e percebe que não está pronto e ele acaba gravando depois a sua condição e tudo mais e aí a gente percebe então que gradualmente a gente vai se fortalecendo e também vai tendo ali oportunidades de realizações pra melhorar cada vez mais nessa nossa condição evolutiva Dudu colocou o mal está dentro da gente penso eu mas se o bem é maior que a minha vontade então fazer o mal pra que se eu sei que esse mal se voltará para mim um dia é porque a ideia da causa e de efeito ela é pra muitos completamente ignorada o que o pessoal faz é aquela ideia aqui se faz aqui se paga mas na verdade quando nós pensamos na imortalidade do espírito a gente vai longe a gente entende sobre reencarnação causa e efeito resgates provas e expiações então com todos esses elementos que vão se juntando aí fica muito mais forte dentro de mim a ideia de que eu realmente preciso resistir porque não adianta querer me iludir fazendo de conta que eu não sei e pra finalizarmos pessoal desculpem aí o atraso do nosso tempo 646 o mérito do bem que se faz está subordinado a certas condições ou seja há diferentes graus do mérito do bem nós estudamos sobre isso quando estudamos caridade lá no evangelho segundo o espiritismo pra você praticar caridade você tem várias situações ou você faz por culpa mas você fez a caridade ou você faz por autopromoção mas você fez a caridade você faz ali a caridade por renúncia por altruísmo você fez de fato a caridade você fez a caridade pra evitar o medo de perder aquele que você tem aí eu ganhei alguma coisa eu tenho que fazer uma doação senão eu vou perder aí você faz pelo medo então olha só a caridade sendo motivada pelas mais variadas formas então é colocado pra nós aqui o mérito do bem está na dificuldade não há nenhum mal em fazê-lo deixa eu ver aqui não há nenhum em fazê-lo sem penas e quando nada custa ah não há nenhum bem em fazê-lo sem pena e quando nada custa Deus leva mais em conta o pobre que reparte o seu único pedaço de pão que o rico que só dá do seu supérfluo Jesus já disse a propósito do óbulo da viúva então nesse caso a gente tem ali a extensão então é assim a motivação que a gente tem e o grau de sacrifício é o que vai considerar pra nós então esse bem muitas vezes nós temos assim como o nosso amor o amor ele é muito seletivo nós escolhemos quem nós amamos desprezamos aqueles que não amamos Jesus ensinou pra nós um amor universal nós temos ainda um amor muito passional então nesse caso assim como o nosso amor é muito passional o nosso bem também é muito passional então nós fazemos o bem pra aqueles que estão próximos a nós e pra aquele indivíduo que por quem eu não tenho qualquer sentimento pra mim não vale nada agora não eu preciso ir lá porque ele precisa não importa quem ele seja a ideia do fazer o bem sem olhar a quem representa bem isso quando nós fazemos o bem sem nos preocuparmos com quem recebe tudo isso esse é o maior bem que nós podemos fazer é a nossa motivação e o grau do nosso sacrifício todo bem que é feito de uma forma seletiva ou interesseira ele acaba perdendo o seu valor porque então se nós queríamos a autopromoção nós já fomos aplaudidos então nós não temos mais recompensa nenhuma por aquilo que nós semeamos ah poxa mas eu fiz o bem naquela época não te deram um parabéns e um tapinha nas costas que você queria você já ganhou teu prêmio então na verdade a gente pensa sempre nisso a intenção e o grau de sacrifício a mãe me colocou amar justamente aquele que acha que não merece tem aquela frase pra gente finalizar que diz assim ame-me quando eu menos merecer porque é quando eu mais preciso e aí então nós falamos daqueles que estão próximos a nós daqueles que são desconhecidos então amar aquele que realmente não merece é realmente amar aquele que mais precisa mas nós não conseguimos ainda ter esse grau de renúncia a gente infelizmente tem essa fraqueza o antigo até colocou ainda hoje esses sacerdotes matando Jesus no campo do pensamento instruções que eles nos deu aquela posição ilusória que cada um tem e o Dudu colocou né bonuzora não é aqui na terra não mesmo então pessoal finalizando aqui esse era um tema que a gente poderia ficar explorando aqui durante muito tempo eu acabei dando uma acelerada aqui nessas questões finais mas já deu pra gente ter uma ideia a gente passou aqui três estudos refletindo sobre tudo isso e como eu falei pra vocês essa parte final é o que ela traz pra nós aqui questões mais pontuais que cada um vai apresentando situações do nosso cotidiano pra gente poder colocar em prática vamos dizer assim as nossas reflexões e foi bastante produtivo né deu pra gente aprender bastante coisa refletir bastante nesses tempos que nós estamos vivendo hoje é muito fácil nós apontarmos pro outro e criticá-lo e mostrar ali toda a sua imperfeição o erro que ele praticou e nós não olhamos pra nós mesmos né então é o argueiro né o cisco no olho do outro e uma trave no nosso olho né então tudo isso pra nós são reflexões importantes agora é importante a gente aplicar isso no nosso dia a dia também pra analisar dentro de nós né onde o que existe de bem dentro de nós e esse bem de que forma que ele é aproveitado porque do contrário a gente tem um bem teórico a gente fala muito de Jesus a gente fala de Deus a gente fala de caridade e tudo mais mas é nas nossas atitudes é naquilo que eu penso que eu tenho que me policiar porque ninguém sabe o que eu penso a não ser que eu manifeste através de uma atitude ou através de uma palavra mas do contrário só eu sei o que eu sinto e se eu tenho essa proposta de transformação de reforma íntima verdadeira então eu tenho que policiar também os meus pensamentos controlar tudo aquilo que eu faço controlar tudo aquilo que eu falo principalmente nesse ambiente de tecnologia que nós estamos porque eu não faço mal apenas olhando no olho do outro e dizendo na cara dele o que eu penso e fazendo ele chorar muitas vezes eu confortavelmente como eu disse pra vocês anonimamente porque a pessoa conhece minha foto mas não me conhece não sabe onde eu moro não sabe o que eu faço eu escrevo fazendo uma crítica uma agressão eu estou protegido aí se ele me incomodar eu dou um bloqueio ou então eu deleto ele do meu contato mas na verdade em cima da minha cabeça tem uma nuvem negra ou temos ali uma legião de espíritos ali me observando uma legião de testemunhas como lembra Paulo de Tarso às vezes com o celular na mão a gente pode fazer um mal gigante sim e o bem também a gente sabe disso nessa indizinha uma pequena palavra que nós temos ali mandando pra alguém é um bem enorme que a gente tem mas o mal também é destrutivo então essa sensação de coragem essa sensação de segurança que a gente tem por estarmos protegidos pela tecnologia é uma mera ilusão e todo mundo cai nessa ilusão e como diz Emmanuel só se desilude quem se ilude não caiamos nessa ilusão meus amigos pra finalizar a gente tem que ter colocado nas redes sociais se transformar num verdadeiro inferno sim até mesmo usando uma expressão que eu li hoje de manhã a Lady Gaga disse que as redes sociais são ali um grande vaso sanitário usou uma expressão forte mas muitas vezes acaba tendo uma semelhança muito grande com aquilo que nós fazemos dessa liberdade que nós utilizamos uma liberdade que muitas vezes se volta contra nós fechando por aqui então meus amigos